Oi, seja bem-vindo ao canal Fessoronet. Você está com Francinete Coutinho em mais um vídeo do quadro Suplementando. Este quadro que fala a respeito de suplementos para sistemas de RPG de mesa. E hoje continuaremos estudando o suplemento anime RPG desenvolvido para o sistema Daima, que é um sistema brasileiro, realista e muito, muito legal de se jogar. Se você curte o sistema Daima e quer saber mais a respeito do anime RPG, fica aqui, que depois da vinheta a gente volta. Então, ainda está aqui? Pois, muito bem. Antes da gente continuar falando a respeito do anime RPG, eu preciso dizer para você que esse é o segundo vídeo dessa série, do Suplementando. No vídeo anterior, eu falei a respeito dos conceitos básicos de anime RPG, dei mais ou menos uma ideia sobre o ambiente que esse suplemento aprende, que é o ambiente de animes e mangás japoneses. Falei também a respeito da criação de personagem, dando ênfase especial aos tipos sanguíneos, pois é. Os japoneses, eles acreditam que a personalidade da pessoa, de uma pessoa, pode ser determinada pelo tipo sanguíneo que ela possui. Loucura, né? Não tanta loucura quanto quem acredita, por exemplo, que a posição do sol no momento do seu nascimento interfere na sua personalidade. É apenas uma questão de cultura diferente da nossa, e que merece, é claro, evidentemente, tanto respeito quanto a nossa. Continuando falando a respeito do anime RPG, eu falei também a respeito da quantidade de pontos iniciais para a criação de personagem no cenário do anime RPG. Nós vimos que, ao contrário do sistema Diamond tradicional, onde você inicia com 100 pontos de personagem e mais o valor do seu nível inicial, aqui em anime RPG, você começa com os 100 pontos e mais um D10, uma jogada de um dado de 10 lados, para ser adicionado a esses 100 pontos iniciais. Esse valor extra, né? Que pode variar de um até 10, ou seja, você pode começar com 101 ou 110 pontos de personagem. Isso aí representa a flexibilidade, a maleabilidade e, de certa forma, o exagero contido no mundo dos animes e mangás japoneses. Se você curte RPG de mesa e curte animes e mangás, anime RPG foi feito para você. Ele tenta tirar aquela ideia de exagero presente na maioria dos cenários criados e desenvolvidos tipicamente para o anime e mangás e dar para ele uma pegada mais realista, que de forma nenhuma tira o brilho do ambiente de anime e mangás. E, muito pelo contrário, permite que você narre campanhas épicas, mais longas e prorrogadas, coisas que os outros sistemas, às vezes, não permitem muito, porque você acaba rapidinho chegando ao nível de Sayajin 4, né? Aqui, você tem um maior controle da evolução do seu personagem e isso torna anime RPG sensacional. Vamos continuar estudando, então? Vamos lá, vem comigo. Continuando, né? Falando, a gente falou no nosso último vídeo. Ah, perdeu o último vídeo? Esquenta não. Olha o link aqui, tá? Eu deixei no card, é só ir lá e reassistir. Aproveita também para dar uma olhada nos vídeos que falam a respeito do sistema Daimo. Eu tenho uma seleção de vídeos explicando o sistema Daimo ponto a ponto. Isso porque esses vídeos aqui, eu vou dar uma visão superficial, afinal de contas, eu estou falando de um suplemento, né? Então, se eu for perder muito tempo aqui, aí essa coletânea de vida vai se tornar muito extensa e não é esse o nosso objetivo. Vamos falar agora a respeito dos pontos de aprimoramento. A gente viu quando estava estudando o sistema Daimo, que além dos atributos, existem também os aprimoramentos, que são como se fossem habilidades, técnicas, poderes, vantagens, talentos, que o personagem adquire ao ser criado ou quando ele evolui, né? E de acordo com a campanha, você pode ter de três a oito pontos de aprimoramento para gastar, tá? Na maioria das vezes, gente, não ultrapassa os cinco pontos, né? Que é o normal em campanhas de aventura. Se o narrador quiser fazer uma campanha mais realista, ele pode diminuir, né? Até três. E se ele quiser fazer uma campanha anime, né? Dragon Balls, extrapolada mesmo, ele pode chegar até oito pontos de aprimoramento. E os aprimoramentos, eles podem fazer parte de um kit de personagem. A gente vai ter um vídeo, tá? Falando a respeito dos kits de personagens. Que são, como o próprio nome diz, um conjunto de características que definem uma profissão, tá? E isso é muito legal, porque você não precisa ficar pensando, ah, eu quero ser um advogado. O que é que um advogado tem que saber? O que é que eu preciso comprar? Não, você vai lá e compra o kit de advogado. E no kit já vai vir as principais perícias, é claro, que alguém que tem aquela profissão vai poder desenvolver. É claro que às vezes é muito melhor você não comprar o kit, porque aí você pode pegar perícias de várias profissões ao mesmo tempo. Principalmente se você não é um profissional naquela área, apenas um estudioso, tá? Mas se você quer desenvolver personagens de forma mais rápida e mais equilibradas, eu aconselho a utilização dos kits de personagens. Vou, inclusive, dedicar um dos vídeos dessa coletânea de anime RPG a falar sobre os kits, tá bom? Então, você compra um kit, você gasta, ao comprar esse kit, uma determinada quantidade de pontos de aprimoramento e pontos de perícias inicial, tá? E o que sobra, né? Porque nem sempre, dificilmente o kit vai, digamos assim, devorar todos os seus pontos de aprimoramento e todas as suas perícias iniciais. Sempre vai sobrar. E esse valor que sobra, você deve utilizar para tornar aquele personagem único, diferente de todos os outros personagens que já utilizaram aquele kit. Dá uma individualidade, um toque a mais para embelezar o seu personagem, tá? Além dos pontos de aprimoramento, você também vai ter que gastar em pontos de perícia, tá? Os pontos de perícia, eles estão diretamente relacionados com a inteligência e com a idade do personagem. Quanto mais inteligente um personagem, mais perícias ele vai adquirir ao longo da vida, mais coisas ele vai aprender. Quanto mais velho ele for também, mais tempo ele vai ter, né? Para utilizar a sua inteligência para poder aprender novas perícias. Então, para você poder calcular os pontos de perícia do personagem, você vai pegar a idade dele, multiplicar por 10, a inteligência dele, multiplicar por 5, e aí soma os dois resultados, tá? O máximo que o personagem inicial pode ter é 500 pontos. E aí não importa nem a idade, nem a inteligência dele. Se a idade é a inteligência que você deu para o seu personagem inicial ultrapassar os 500 pontos, aí você tem que rever isso aí. Porque nenhum personagem inicial, ele pode ter mais de 500 pontos de perícia, tá? Agora atenção, alguns aprimoramentos, eles podem eventualmente modificar a inteligência, né? Existem alguns aprimoramentos que vão deixar o seu personagem mais ou menos inteligente, dependendo do tipo de aprimoramento. Isso vai afetar sim a quantidade de pontos de perícia, tá? Aí você vai ter que calcular, né, depois, essa diferençazinha, né? E acrescentar, fazer os ajustes lá no valor dos atributos, tá certo? Então, cuidar para você não perder pontos de perícia, né, assim, né, na bobeira, tá bom? Fica de olho, tá? Na dúvida, pergunta ao narrador, né? Afinal de contas, se você joga com ele, você confia nele, ele não vai te enganar com uma coisinha tão boba quanto essa. E é a hora de escolher as perícias, né? Então, você vai escolher, né, as perícias que combinem com o seu personagem, tá? Algumas delas são obrigatórias para a sua profissão. Por exemplo, se você é médico, você vai ter que comprar medicina, é obrigatório. Se você é um repórter, você vai ter que comprar investigação, né? Então, algumas são obrigatórias, mas outras são apenas adequadas. Você compra se você quiser, não é obrigatório, tá? O importante é que as perícias tenham a ver com a história. Aquela história que você criou lá para o seu personagem, o background dele, tá? Ele vai ser utilizado aqui agora também como orientação para que você escolha as suas perícias. Todos os personagens, eles já começam com 30% em um subgrupo da perícia idioma. Idioma é um grupo de perícia, né? Dentro dele você tem o português, o francês, o alemão, o inglês. Esses aí são subgrupos do grupo idioma. Você, quando nasce, você nasce num determinado local e lá tem um idioma próprio, que a gente chama de idioma nativo. Então, você já começa sem gasto, né? Você já começa com 30% nessa perícia aí do seu idioma nativo. Se você quiser depois adquirir um segundo idioma, aí você tem que pagar, né? Uma determinada quantidade de pontos de personagem, tá certo? Outra coisa é, atenção, tá? Um personagem de nível 1, ele não pode ter nenhuma, Eu disse nenhuma perícia superior a 30% mais o valor inicial, né? Então, se eu tenho, por exemplo, vamos supor, valor inicial de destreza, eu tenho destreza 15. Aí eu vou comprar uma perícia com arma branca, né? Que usa como valor inicial a destreza. Aí eu gasto, por exemplo, 20, né? 20 mais 15 vai dar 35. Aí foi superior, né? 35 não é superior a 30 mais o meu valor inicial. Quanto seria 30 mais o meu valor inicial? Seria 45. Então, o máximo de valor que eu posso ter na perícia, né? É 45, que é 30 que eu gastei mais o meu valor inicial. Nenhum personagem de nível 1 pode ter nenhuma perícia que supere, tá? A soma de 30 mais o valor inicial. Isso equivale a dizer que você não pode gastar mais do que 30 pontos de perícia em nenhuma perícia se você for um personagem de nível 1, tá? No máximo, você vai gastar 30. Aí esse 30 vai ser somado com o valor inicial dessa perícia, tá bom? Espero que tenha entendido. Você vai acrescentar os extras, né? E o que são os extras no mundo de anime RPG? Você pode acrescentar poderes angelicais, poderes demoníacos, poderes vampíricos, mágicos. Você pode criar mecas, naves espaciais. Você pode ter um monstro de bolso, é um pokémon. Você pode ter um equipamento especial ou único. Você pode ter poderes psíquicos, raios energéticos, cibernéticos. Qualquer coisa que não for normal, tá? Você pode acrescentar agora nos extras, familiares, tá? Artefatos mágicos. Então, o momento de embelezar o personagem, né? O momento de tornar o seu personagem único é agora, quando você acrescenta os extras. E o legal, gente, é que o sistema da EMA tem vários suplementos, tá? Ele tem suplementos sobre anjos, sobre demônios, sobre vampírios, sobre poderes mágicos. E aí você pode recorrer a esses suplementos, esses outros suplementos, para pegar ideias, tá? Para utilizar na sua campanha de anime RPG. Claro, evidentemente, se o narrador autorizar, mas não vejo motivos pelos quais ele não faria isso, tá bom? Então, é muito legal você ficar bem atento aqui na hora dos extras, porque eles que vão tornar o seu personagem realmente um personagem de anime, né? O único e especial, tá bom? Cuidado também com a questão do índice de proteção, né? Que ele depende do tipo de proteção que o seu personagem possuir. A maioria dos aventureiros, eles costumam utilizar nem que seja o colete à prova de bala, né? O colete à prova de bala, por exemplo, ele tem IP 6 ou 7, tá? Alguns desses IPs, eles são específicos, eles protegem, né? Contra fogo, gases tóxicos, né? Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, por exemplo, um colete à prova de bala, por exemplo, não vai te proteger de uma queda. Não vai te proteger do fogo, tá? Então, toma muito cuidado na hora que você for descrever o seu IP, pra ver se aquele tipo de IP realmente protege contra o que você quer, tá bom? Pra depois você não ter atritos com o seu narrador, né? Como é que a gente calcula os pontos de vida e os pontos heróicos? Os pontos de vida, você calcula somando o valor da força com a constituição, dividindo por 2 e arredondando pra cima. Então, se você tem força 10, constituição 12, vai dar 22 a soma, divide por 2 e dá 11, tá certo? A esse valor, você vai juntar um ponto por nível. Então, se o pôr deu 11, você tá no nível 1, então você vai ter 12 pontos de vida, tá? E aí, se o seu personagem tiver pontos heróicos, que isso ele vai conseguir comprando com aprimoramentos, né? Ele vai agora acrescentar a esses 12 os pontos heróicos que ele tiver. Vamos dizer que ele comprou o aprimoramento que dá pra ele direito de ter 3 pontos heróicos. Então, ele já tinha 12 PVs, mais os 3 pontos heróicos, ele vai ter 15. Mas cuidado, jogador, cuidado, narrador. Esses pontos heróicos, eles só serão utilizados quando aquele personagem estiver praticando um ato heróico, tá? Se não for uma ação heróica, ele só tem os 12 pontos de vidazinho mesmo lá, né? Que ele tinha anteriormente, tá bom? Agora, escolha equipamentos e armas, tá? Você vai escolher as posses do seu personagem, né? Isso aí vai depender da história dele, da profissão, dos aprimoramentos, da perícia. E você deve, evidentemente, usar o bom senso, né? Você não pode, por exemplo, numa campanha medieval, querer ter um notebook. Porque na época medieval, os notebooks nem sequer existiam. Você também não pode querer sair por aí numa campanha medieval usando um sabre de luz, tá? Então, em qualquer dúvida, né? Você, claro, evidentemente, vai recorrer ao mestre, ao narrador. E a última palavra, né? Sempre vai ser dele. Ele sempre vai ter o direito de permitir ou de não permitir determinado equipamento ou arma na sua campanha. Eu coloquei aqui um exemplo, né? De criação de personagem, pra gente poder ver direitinho aqui, né? Por exemplo, nós temos aqui a Nanase Takikawa, né? Ela é uma personagem da campanha Marte 2307 AD. Que é aquela historiezinha que eu contei pra vocês no início do vídeo anterior. Quem não viu, vai lá. Eu deixei aqui no link, no card, o link, pra você ver o vídeo anterior, né? Ela é uma personagem de nível 1. Bem parecida com o que o seu personagem provavelmente será. A maioria dos narradores, eles gostam de iniciar campanhas no nível 1, né? E aí assistir o personagem crescer. Ela tem um tipo de sanguió, né? A gente já viu que o sanguió são os guerreiros, né? Então, ela tem aquelas características lá, típicas do sanguió, que eu também mostrei pra vocês no vídeo anterior. Cada um dos tipos sanguíneos e como eles interferem na personalidade, né? Pontos de vida. Ela tem 13 pontos de vida e mais dois pontos heróicos. Os atributos dela. Constituição 11. Como você sabe, pra encontrar o valor de teste, a gente multiplica por 4. Então, constituição 11, 44%. Destreza 15, que dá 60%. Inteligência também 11, 44%. Percepção 10, 40%. Força 12, 48%. Agilidade 19, que vai dar pra ela 76%. A will, né? A força de vontade dela é 14, 56%. E o carisma dela é 12, que dá 48%. Então, ela é uma personagem bem equilibrada, né? O que ela é mais fraco é na percepção, né? Então, ela não é muito adequada para missões, né? De que ela tenha que utilizar a percepção dela. Ela é mais indicada para missões, né? De combate, porque o valor de atributo mais alto dela é a agilidade dela, 19, né? Ou então, missões em que ela tem que atuar como perita, tá? Que tem que usar o corpo, né? Ela é uma personagem que tem uma grande vantagem na utilização, um grande domínio sobre o corpo dela. Isso que é a agilidade. Entre as perícias dessa personagem da Ananase, a gente tem... Ela tem como armas de fogo pistola e rifle, né? Destreza 55 e 55. Armas brancas, ela usa a daga saí, ela ataca 45 e defende 45. Nas artes, ela tem o escapismo, ela usa o teste de 39% de escapismo. A condução, 39%. Esquiva, 49%. Esporte, dentro do esporte, ela é especialista em acrobacia, com 49%. Furtividade, 39%. O idioma dela é o japonês, né? 30%. E ela também é hacker de informática, com 30%, né? Então, gente, esse nome aqui do lado, atributo, é o atributo base, né? É o atributo base dela, tá certo? Como a gente viu aqui, a destreza dela, a destreza dela é 15. É 15. Se ela ataca 55, então, ela gastou 40 pontos aqui na pistola, tá? Aí, já começa aqui, né? A gente vê que ela não respeitou o negócio dos 30%, mas o nível, né? O narrador deve ter, por algum motivo, permitido. Agilidade dela. Agilidade dela é 19. 19, 19, se ela tem furtividade 39, ela gastou 20 pontos aqui, né? Em furtividade, que somou com 19, para dar o valor do teste final. Ela também domina a manobra luta com duas armas, tá? Na luta com duas armas, né? Ela tem, ela gastou aqui, né? 25 pontos. A manobra luta com duas armas era um tipo de manobra diferente, tá? Comprada separadamente. Outro personagem que eu queria mostrar para vocês é o Necol, né? O Necol, ele é um gatinho alado, né? Necoi, desculpa, Necoi. O Necoi, ele é um gatinho alado, né? Ele tem constituição 3, força 3, destreza 6, agilidade 6, inteligência 3, will 3, percepção 3 e carisma 15. Então, você vê que os valores dele, a não ser pelo carisma, estão muito baixos, né? Mas como se trata de um gatinho, na verdade, estão num valor alto, né? Um valor até alto, porque afinal de contas é um gato. Um gato com inteligência 3, né? Com força de vontade 3, né? Com carisma 15. Então, um gato muito fofinho, conquista todo mundo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, quando for criar personagens que não sejam humanos, né? De dosar corretamente a pontuação, para que o personagem não fique muito poderoso, né? Pontos de vida. Ora, constituição 3, força 3, 3 mais 3 dá 6, né? 6, né? Aí ele tem aqui 10, isso porque ele deve já estar no quarto nível de evolução. O IP dele é 0, o ataque dele é 1, isso quer dizer que ele ataca uma vez. O dano dele também é 1, por garro, mordida, quer dizer que toda vida que ele acerta a mordida, né? Ou uma arranhão, ele causa um dano, né? Um ponto de dano, né? O ataque dele é 16, e a defesa também é 16, e ele voa 5 metros por segundo, tá? Esse aqui é o Nekoi, que é um exemplo, né? De personagezinho, que pode ser criado também no mundo de anime RPG. Em outros vídeos, a gente vai aprender como criar peçocões, como criar monstrinhos de bolso, como criar mecas cibernéticos, tá? Ao longo do estudo do anime RPG, nós vamos aprender como fazer cada uma dessas coisas, né? Criaturas, tá? No cenário de anime RPG. Então, a gente encerra aqui com isso, a gente encerra aqui esse vídeo sobre criação de personagem, tá? Nos próximos vídeos, nós continuaremos falando a respeito do anime RPG, né? Falando a respeito dos atributos, a gente vai também aprender a respeito dos kits, vamos falar a respeito de tipos de perícias, aprimoramentos, né? Especiais somente para o anime RPG, como confeccionar mecas, monstros de bolso, peçocões, enfim, coisas que só existem nos cenários de anime e de mangá. E se você está gostando, não deixa de ativar o sininho, tá? Para poder continuar recebendo os vídeos. E se for a sua primeira vez aqui comigo, por favor, assina o canal, ativa o sininho, curte, compartilha, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo, e assim eu possa continuar fazendo vários e vários vídeos a respeito desse e de vários outros sistemas de RPG de mesa. Muito obrigada pelo seu carinho, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!